Delegada diz que nada aconteceria sem aval de deputada Flor de Lis. É sobre o caso Flor de Lis que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo. Antes, eu gostaria de pedir para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative aí o sininho das notificações, dá um toque no botão curtir que é muito importante e compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Esse caso Flor de Lis já se tornou uma novela mexicana. Quando a gente acha que a pastora e deputada vai ser presa, aí vem uma nova atuação da defesa e consegue fazer com que ela ainda permaneça livre, além de tudo interferindo de forma indireta no caso. E uma coisa que parecia ser simples, está se desenrolando uma grande novela mexicana e já vão se passar dois anos e a principal suspeita ainda não foi presa. A delegada Bárbara Lomba, que atuou na primeira fase das investigações da morte do pastor Anderson do Carmo, reforçou nessa terça-feira, dia 23, em audiência no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nada aconteceria na casa sem o aval final da deputada federal Flor de Lis dos Santos de Souza. Flor de Lis é alvo de uma representação por quebra de decoro que pode levar à cassação do mandato. Anderson foi morto a tiros na garagem de casa em Niterói, em 2019. A primeira versão dada pela deputada foi de um latrocínio, roubo seguido de morte. No entanto, como desenreolar das investigações foi apontado o envolvimento de familiares, em março, durante a sessão do Conselho de Ética da Câmara, Flor de Lis chorou e disse que é inocente. A delegada disse no depoimento que havia muita influência da deputada no núcleo familiar e que todos os apontados pelo crime têm um forte envolvimento com a parlamentar. Flor de Lis é réu no processo junto com outros sete filhos e um neto, além de um policial militar e a esposa dele. Nós conseguimos saber com clareza, isso eu não tenho dúvida, que nada aconteceria dentro daquela casa e como aconteceu sem o aval final da deputada, disse a delegada Bárbara Lomba, destacando que não existe uma ordem direta para o assassinato de Anderson. A defesa de Flor de Lis questionou a delegada sobre o núcleo financeiro da família que não teria sido investigado. Bárbara respondeu que não concluiu as investigações do caso, mas que todas as hipóteses foram levantadas. Na semana passada, na primeira parte do depoimento ao colegiado, a ex-delegada do caso afirmou que as investigações mostram que o crime teve influência de Flor de Lis. Segundo ela, parte do conteúdo das mensagens trocadas pela família era cifrado. O Tribunal de Justiça do Rio determinou em fevereiro que Flor de Lis fosse afastada do mandato. No entanto, já se passaram 50 dias e a decisão ainda não foi submetida ao plenário da Câmara dos Deputados. Com imunidade parlamentar, a deputada é monitorada por tonozeleira eletrônica desde 8 de outubro de 2020. Engraçado que o interessante é que Bárbara Lomba, que estava fazendo aí um trabalho de investigação quase que impecável nesse caso Flor de Lis, sem mais, sem menos, foi afastada do caso. De qualquer forma, essa novela mexicana ainda tem mais capítulos do que a gente possa imaginar. Eu gostaria que você desse a sua opinião aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, dar um toque no botão curtir, que isso é muito importante, e você ajuda o nosso canal, sem contar que é dessa forma que o YouTube entende que você quer receber os nossos vídeos, e toda vez que um vídeo novo sair aqui no nosso canal, o YouTube vai estar notificando você em primeira mão. Obrigado. Obrigado.